Muitos me perguntam sobre os 40 anos das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, que irão se completar em 25 de junho de 2021, e a chegada do Tempo dos Segredos. Informo a vocês que esta pergunta já foi respondida pela Vidente Vitska há quase 20 anos atrás. Em seu livro Por que Nossa Senhora Aparece, do escritor Diogo Manetti, que já escreveu mais de uma dezena de livros sobre Medjugorje, ele conta a seguinte história, que um amigo seu, que é guia em Medjugorje, no ano de 2001, quando já tinha se completado 20 anos do início das aparições, e da revelação dos segredos aos videntes, perguntou para Vitska, se você não pode comunicar a data dos segredos, pode pelo menos nos dizer, com uma metáfora de futebol, em que ponto da partida nós estamos? Então Vitska responde, já começou o segundo tempo. Ou seja, ela claramente, nos 20 anos das aparições completados no ano de 2001, informa que já entramos no segundo tempo das aparições, ou seja, que nos restam mais 20 anos, que se completarão no ano de 2021. Fiquemos atentos, redobremos as nossas orações, e aguardemos com paciência e com a graça de Deus, pelas revelações que logo, muito em breve, acontecerão. E aí Obrigado.